Música Nesta sexta-feira, 14 de agosto, a Câmara de Vereadores de Santa Maria intermediou a entrega do projeto e orçamento que prevê a construção de uma ponte na localidade de Banhados, no distrito de Santa Flora. Proposta pelo vereador Ovidio Maier, a construção da ponte partiu de uma demanda local solicitada por moradores da região. Como a ponte que tem lá, ela foi construída em 1962 e é uma ponte de madeira, quer dizer, esta é uma demanda muito antiga da região. Sempre houve a necessidade, tanto das pessoas de São Gabriel quanto de Santa Maria, de ter essa ponte, porque é uma região muito produtiva, a produção de grãos é muito grande, a produção de gado, a pecuária, a agricultura e a pecuária é muito forte na região, e a gente depende muitíssimo desta ponte. O projeto foi fruto de uma parceria da Câmara de Vereadores com a Universidade Federal de Santa Maria e contou com o auxílio dos alunos da disciplina de pontes do curso de Engenharia Civil da instituição. As parcerias são fundamentais para nós, a Universidade está aqui para colaborar com a sociedade, principalmente com a sociedade onde a gente está inserido. Então essa questão do projeto da ponte, que vem uma demanda do vereador Ovidio para nós fazermos, ele tem dois focos fundamentais. O primeiro é colaborar na formação dos nossos alunos, onde os alunos começam a fazer projetos práticos, na realidade eles vão visitar as comunidades, fazer os levantamentos de campo, fazer o projeto. Isso melhora a formação dos nossos alunos e melhora também os nossos professores fazendo projetos práticos. Hoje estamos aqui para fazer a entrega de um projeto sobre uma ponte, para ser construída na divisa de Santa Maria e São Gabriel, para a comunidade ter mais qualidade de vida, para ajudar no escoamento da produção. E aí depois, acolhemos essa demanda, trouxemos para a Universidade, no Centro de Tecnologia, o professor André Lubeck, que é professor da disciplina de pontes, levou para uma disciplina e os alunos dessa disciplina puderam fazer uma experiência prática, visitando o local, fazendo medições, passando um dia de campo, mas para a construção de uma ponte. O prefeito do município destacou o papel da Universidade e relatou a dificuldade que o Poder Público tem em relação à criação de projetos. Isso é extremamente importante pela dificuldade que a Prefeitura, o Poder Público, tem de executar o projeto, de fazer o projeto. Com o projeto, eu já tenho valor orçamentário, são R$ 698 mil, não é um valor baixo, nós temos que saber que vamos ter dificuldade financeira o ano que vem, em razão da crise econômica, de corrente da pandemia, mas hoje nós temos o projeto e sabemos o orçamento, então nós temos um rumo a dar. Estiveram presentes na entrega do projeto o vereador Ovidio Maier, representando a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara, o vereador Francisco Harrison, representando o Direito Municipal, o prefeito de Santa Maria, o vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria e o pró-reitor de extensão.